Você sabia que hoje é o dia nacional da saúde? A data foi escolhida por ser aniversário de Oswaldo Cruz, o médico sanitarista que ajudou a erradicar epidemias como a febre amarela e a varíola, isso por meio de cuidados preventivos. Então que tal aproveitar a data de hoje para refletir? Como estou cuidando da minha saúde? Veja os conselhos da doutora Gisela Savioli. Hoje é o dia da saúde e a reflexão que eu faço é como você está cuidando da sua saúde? Ou você só lembra dela quando a perde e aí sim perde um tempão e muito dinheiro para cuidar da doença? Lembre-se que somos obra-prima da criação, templo do Espírito Santo. Temos mecanismos literalmente divinos para nos recuperarmos. Basta você estender a mão lá na sua cozinha. Hipócrates já falava, faça do seu alimento o seu medicamento. Basta você saber. Por isso que o programa Mais Saúde, todos os dias, tanto na rádio quanto na TV, dá tanta dica bacana. Mas queria convidar vocês também para me acompanhar no Instagram, que é onde eu também diariamente coloco as dicas práticas para que para você a cada dia estar mais saudável, porque, queridos e queridas, saúde é liberdade e liberdade é vida. E é isso que eu desejo para você no dia de hoje. E é isso que eu desejo para você.